Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, estou aqui mais uma vez para responder as perguntas lá do Instagram, tá? Como que é esse quadro aqui, responder no Instagram? Eu jogo lá, abro lá aquela caixinha de perguntas, a galera faz as perguntas e aí as mais interessantes, que eu acho que é legal sim demandar um pouco mais de tempo, uma resposta um pouquinho mais completa, detalhada eu respondo aqui no YouTube, beleza? Em forma de vídeo. Então vamos lá, não vou mais me prolongar vamos para as perguntas logo. Quem é aqui do YouTube e não conhece o Instagram, é aquarismo consciente no Instagram também quem está chegando aqui pelo Instagram e não conhecia o canal, já aproveita e se inscreve no canal do YouTube beleza? Bora, vamos lá então, sem enrolar muito. Primeira pergunta, para ter sucesso em criar a raia no aquário precisa de um aquário 100% maturado? Dá umas dicas aí. A raia é um peixe bem sensível, bem delicado, tá? Então é interessante sim, ter um aquário bem equilibrado, estabilizado, com amônia zerado, nitrito zerado, principalmente esses dois porque a raia é muito sensível a essas substâncias. Então sim, precisa ter um aquário maturado um aquário equilibrado geralmente é um aquário maturado, tá? A não ser que você use produtos de biologia para ajudar, então depende de um aquário novo ele já tem um equilíbrio legal. Mas assim, o importante é o equilíbrio, tá? Estabilizados, seus parâmetros estabilizados, amônia zerado e pH estabilizado, esse é o segredo. Cara, uma dica para a raia, qualquer mais treta para a raia é a adaptação. Fora tendo a qualidade de água tudo certo, a adaptação dela a alimentação, você vai ter que ir numa pinça lá ou alguma coisinha, levar minhoca até a boca dela para depois ela fazer ela comer, depois que ela estiver adaptada forte, fazer ela comer camarão, depois você consegue produzir ração dentro do camarão e por aí vai. Então acho que essa parte da alimentação, acho que vai ser o mais difícil já da raia. Pode ser que você pegue a raia e dê sorte, cara, de início ela começa a pegar até a ração de fundo mas no geral aí, a adaptação para a alimentação é a parte mais treta da raia e lógico, sem contar a qualidade da água, tá? Água turva, o que pode ser? Ó, tem duas perguntas, uma é essa. Água turva, o que pode ser? E perguntaram se eu uso carvão ou por origem no meu filtro, tá? A resposta serve para as duas perguntas. O que deixa a água cristalina não é a parte química, não é carvão, eles podem ajudar, mas o que realmente faz a água cristalina é a biologia. No meu aparelho eu não tenho carvão, no meu aparelho eu não tenho por origem. É a filtragem mecânica e a filtragem biológica apenas, tá? Se você pega assim exemplos, no último vídeo que eu fiz desse aqui, clica aqui, ó, é aqui ou aqui, para vocês verem, eu falei sobre isso, tá? Eu falei sobre a água cristalina, a biologia, porque tem umas fotos para dar exemplo. Na natureza, se pede por lugares como arraial do cabo, bonito, enfim, meu, é, você vai ver, meu capitólio, você vai ver que a água cristalina de tudo, meu, lá não tem filtragem química, lá é a biologia que dá conta disso, então no aquário também, tá bom? É, então eu não, não, eu não tenho por origem carbono no meu aquário. E a água turva pode ser a parte biológica, se ela está esbranquiçada, assim, leitosa, pode ser a formação de biologia, quando se der uma carga de biologia aí talvez fique legal, ou quando ele maturar bem, ou pode ser partículas, tá? Suspensas, aí é a filtragem mecânica, aí o que eu falo? Ou é a vazão da bomba, que está pouco, está fraco para o volume de água, então não está fazendo a filtragem mecânica de forma eficiente, e aí você tem que aumentar aí a filtragem, o que o pessoal fala não é uma regra, galera, mas assim, ó, uma média que eu acho interessante é pelo menos 5 vezes a litragem do aquário, tá? É, aí eu acho que fica legal, e também, meu, filtragem mecânica, o filtro de verdade, perlon, espuma biológica, aquelas esponjas biológicas, não economiza, tá? Na filtragem mecânica, é a mais barata que tem, o perlon é barato, a esponja lá não é muito caro, você vai comprar uma vez só, depois você lava ela, então dá uma caprichada na parte mecânica também, a vazão legal da bomba, com certeza, se não é a parte biológica, é a parte mecânica, tá bom? Então, é, como introduzir novos peixes, minimizando brigas, isso é um assunto bem legal, e bem complexo, bem difícil de resolver, né, não tem uma fórmula exata, tem algumas dicas, né, algumas sugestões, algumas ideias que você pode fazer, a primeira é introduzir o peixe à noite, a segunda, alimenta os peixes quando os outros peixes do aquário estiverem com barriga cheia já, aí você introduz o outro, é, colocar mais de dois, dois ou mais de uma vez também, né, também é interessante. Então, pessoal, a última pergunta, né, quinta e última pergunta é, que tamanho de aquário você considera bom para se fazer uma engorda? Pessoal, depende da fauna. Um exemplo, você tem um aquário de neons, um aquário de 20 litros é o suficiente, um exemplo, tá, galera? E, se vai, se tem um aquário de jumbus, tem um Oscar, então tem que ser um aquário aí que o seu peixe vai conseguir crescer, é, pegar um tamanho legal, tá, que você consiga colocar ele no aquário principal, sem ter risco dos outros arrebentarem ele. Por exemplo, vai, eu tenho um aquário aqui de Oscar, vai, tem um Oscar de 30 centímetros, 32 centímetros por aí. Então, eu tenho que pôr um peixe ali que tem pelo menos a metade do tamanho deles, uns 15 centímetros, pelo menos, para dar uma certa segurança. Então, eu tenho que ter um aquário compatível para um peixe de 15 centímetros. Vai, que nem, por exemplo, se eu tenho um aquário de 50 por 40 por 30, ok, o peixe já pega esse tamanho lá já. Então, é tranquilo. Então, você tem que pensar assim, um aquário que seja compatível o tamanho para o peixe chegar ao tamanho que ele é seguro colocar no aquário principal. Ficou meio confuso, mas acho que deu para entender, né? Então, voltando aqui para o meu exemplo, eu estou engordando um Oscar no Samp ali. O meu compartimento do Samp, ele tem 40 por 35 por 30. Eu não sei as contas, mas deve dar algo próximo ali a 50, 60 litros, né? Mas tem um espacinho legal lá. Então, ele vai chegar nos 12, nos 15 centímetros tranquilamente. E aí, eu ponho ele para cima. E é isso, tá? Então, é pensar nisso. Pensar no tamanho que você quer que esse peixe fique, para poder pôr no principal. E aí, um aquário seja compatível com esse tamanho, tá bom? Pessoal, é isso. Valeu. Não quero deixar o vídeo muito longo. É bem rápido assim. E... Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro aí as perguntas. Se você gostou desse formato de vídeo, pessoal, deixa aí no comentário para me saber. Vou tentar fazer ele semanalmente. E é isso, tá? Valeu, obrigado. Se inscreve aí.